Homem-Aranha! Homem-Aranha! Toque, toque! O que aconteceu? Meu Deus! O Porco-Aranha morreu! Gwen! Gwen! Vem aqui pra fora! Olha isso, meu amor! Alguém destruiu a vida do Porco-Aranha! O que é isso? O que aconteceu? Eu não acredito, tadinho! Quem foi que fez isso com ele que eu vou acabar? Eu não faço minoridade quem tenha feito isso com ele! E você, Gwen? A gente vai ter que investigar pra descobrir! Espera, deixa eu ver! Parece que tem uma gosma preta aqui no chão, olha! Aqui na garagem! Galera, eu já sei o que foi! Provavelmente foi o Venom que pegou o Porco-Aranha, não é verdade? Então já vai deixando o seu joinha e bora ver esse mistério! Ah, Gwen! Eu tô muito chateada! Imagina se foi o Venom! É verdade! Tem um simbiote aqui! Preto! Certeza que foi ele! É verdade! E se for o Venom? Você já imaginou? Ele é tão grande, forte, cheio de músculos! E você... Não tem problema, Gwen! Eu também sou grande, forte, cheio de músculos! Tá ok? Eu vou pegar a minha arma Nerf e eu vou atrás do Venom no cafundel do Judas! Aí, senhora! Por favor, me empresta seu Aldi! Sobe aí, Gwen! Vamos ao infinito e além! Venom! Eu vou pegar você! O Aranha é muito paspalhão! Eu tô escondido e eu vou pegar o bebê Aranha! Ah, irei colocá-lo dentro de uma jaula! Deixa eu descer aqui! Uhul! Over here! Sorte que o meu simbiote vai abrir a porta! Ah, estrangada! Tá, vamos ver o que vai rolar! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, 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 lá! Eu adoro me divertir nessa piscina! E agora que papai foi embora junto com a mamãe, eu tô de férias! Eu não vou precisar fazer a minha tarefa de casa! Ah, quem é que é uma pessoa ali em cima? É o tio Venom! Se esconde, se esconde, bebê Aranha! Não pode me ver! Ah, peraí! O que ele tá fazendo ali em cima? Meu Deus, ele tá logo ali! Bela! Ha, ha, ha! Você acha que eu não te vi, pai, ralho? Não! Ah, tio Venom! O que que aconteceu? Meu pai saiu! Eu sei que seu pai saiu e ele deixou eu tomando conta de você! E eu vim aqui fazer umas brincadeiras! Ah, eu adoro brincadeira! A gente pode jogar Roblox! A gente pode brincar de pique-pega, pique-scode! Você já brincou de pique-bazuca? É bem assim, ó! Não, 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 não! Não, não, não! Ah, não, pirralho! Volta aqui! Corre, meu pai! Eu irei te pegar! Você nunca vai me pegar, seu véio nojeto! Volta aqui, seu piante! Toma, toma! Aqui, ó! Agora o tio Venom vai te mostrar o poder do Simbilt! Não, tio Venom! Não, tio Venom! Ai! Não! Agora eu vou te encher de Simbilt! E vou te levar diretamente pra dentro da jaula! Agora eu sou o bebê Venom! E a gente vai fazer tanto de maldade que tem pra fazer, né, tio Venom? Com certeza! E olha o que o seu pai é, ó! Toma, toma! Uma galinha! Exatamente! Ele é um flango! Vamos lá, tio Venom! Vamos destruir e comer plonkers! Onde será que tá o Venom, Gwen? Eu não sei, mas eu não sei! Eu tô me sentindo muito mal! Parece que algo horrível aconteceu, sabe? Hum, isso tá com cara de ser um pressentimento de mãe, Gwen! Você viu se o bebê Aranha tava seguro? A gente deixou ele sozinho lá em casa! Ah, não é possível! Será que aquele danadinho do Venom fez alguma coisa com o nosso bebezinho? Não, pera aí! Eu vou ligar pra ele! Eu vou ver se ele vai atender! Ele não quer atender! Não! Ele não atendeu, Gwen! E agora... E agora... Ai, meu Deus! Pera aí! Tá ficando no meu telefone! Alô, Venom? Aranha! O que você tá fazendo aí, seu miserável? Vou te pegar! Eu vi muito bem o que você fez com o Pouco Aranha! Pouco Aranha? Vamos ver se você conhece essa voz que está aqui, ó! Ai, papai! Papai, me ajuda! Garoto, você é o Venom! Você acha que vai mesmo me enganar, seu trouxa? Isso aí é trote de presídio! Ai, Gwen, eu acho que nosso filho tá seguro! A gente tem que continuar nossas buscas pelo Venom! Sobe aí! Fora! Peraí, tio Venom! O que você trouxe mais aqui, hein? Nesse esgoto nojento cheiro de porco! Calma aí! Seu pai não acreditou na minha paz, paliço! Eu tenho um desafio pra você! Pra ver se você é venom mesmo! É claro que eu sou venom! Venom, 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 venom! Venom, 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 venom! Garoto! Só simbióticos têm o poder de atravessar essa grade e entrar ali dentro! Você consegue? Isso é moleza, seu trouxa! Tô aqui dentro! Isso! Agora chega pertinho do tio Venom aqui! Tô aqui! O que você vai fazer? Me devolve o simbiótico! O que você fez comigo? O que aconteceu? Você está preso! Agora não tem poder simbiótico! E vai ficar preso na jaula! E seu pai nunca vai te encontrar! Você botou o simbiótico em mim pra me enganar? Com certeza! E agora você é! Ó pra você! Papai! Me ajuda! Papai! Aquele verme nunca chegará aqui, garoto! E eu vou tirar as ferras! Caraca, ainda é moral mesmo! Homem-aranha tá encrencado, mané! Ferrou a maionese! Olha só! Olha ali na frente! Meu Deus! Parece que tem uma jaula logo ali! Cuidado, Guero! Pega a cover no carro e fica mirando no velho! Olha, ele tá ali na frente! Olha só! Aquele grandão tá ali! Eu vou acabar com ele! Quem ele tá achando que vai pegar o meu filho assim e vai sair ileso? Meu Deus! Eu tô muito enganado! Ele sequestrou o nosso filho de verdade! Não era trote de presídio! Era verdade! Eu vou acabar com ele! Vamos fazer o seguinte, ó! Você vai distrair o Venom e eu vou salvar o nosso filho! Combinado! Pode deixar comigo! Vai lá! Usa o seu charme, meu amor! Uhum! Faz igual o filme da Barbie! Ó, peraí! Tem alguém ali! Olha! É a Gwenon! É a namorada dele, Gwen! Ela tá dançando! Distrai eles, Gwen! O que você tá fazendo quieto e parada? Olha só! Então, gente! Eu tô com uma dúvida aqui, sabe? Eu não sei aonde que fica a rua em Genópolis! Vocês poderiam me ajudar? Calma, filho! Fica tranquilo! Papai vai te salvar! Uhum! Eu não sei! Eu tô perdida! Mentira dessa jala que a gente pega ele na bolada! Eu posso te deixar igual a minha namorada! Boa, filho! Agora vamos ajudar a sua mãe! Ei, Venom! Seu Otávio! Você foi enganado! Não! Pela farinha! Não! Não, 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 não! Pega ele, pega ele, pega ele! Eu vou acabar com você! Toma! Pega ele, pega ele! Pega ele, pega ele! Eu estou escuro mesmo! Não! 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 Pronto! Ele está pegando fogo e acabamos, Gwen! E aí, eu vou... E aí, eu vou...